Fala com a gente, Gal, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer mais um queirumô, dessa vez, Kazurra e Kei. Se vocês estavam aí acordados de madrugada assim como nós, vocês ficaram abaladíssimos com a possibilidade desse casal que seria a realeza japonesa dentro da Hybe, na Coreia, no próprio Japão, enfim, nada a gente tem no mundo. E a gente ficou assim, meu Deus, qual que é a verdade? A Hybe veio pronunciar, a Source Music, na verdade, veio negar, mas aí a parte que cuida aí do A-Team não falou nada ainda. E tem todo esse tabloide que é muito confiável, mas é uma coisa meio despete também lá do Japão, que foram os que deram a notícia primeiro. E a gente vai contar pra vocês tudo o que aconteceu. De fato, a Kazurra e o Kei tiveram um date, eles estão namorando. E a gente vai trazer nesse quadro que vocês estão carecas de saber que, ao final, a gente tem nosso sistema de selos, a gente fala a nossa opinião pra vocês. Então se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas, porque nesse canal tem vídeo de Kazurra. E nos ajude a bater 300k nesse ano ainda, é nossa meta, gente, por favor. Sim, e vai acompanhar todas as fofocas e notícias também no nosso Instagram, a gente tem o Instagram do canal, Instagrams pessoais, se vocês quiserem notícias do mundo pop também, não fica só aqui, porque vocês ficam por fora do universo Natiza. Pra quem tá enfronhado no mundo do K-pop, essas duas pessoas são extremamente conhecidas, mas se você tá chegando aqui e não sabe quem é um ou quem é o outro, vamos explicar pra vocês um pouquinho sobre cada um. A Kazurra nasceu em 2003 e ela é membro do Lê Serafim, que foi um grupo que debutou na Hybe em 2022. Ela antes já tinha um background de dança extremamente extenso, gente. Ela não só dança desde criança, mas ela dançou em diversos países diferentes, como Rússia, o Reino Unido e na Holanda. Inclusive, ela estava na Holanda ali em 2020 pra 2021 e foi lá que um olheiro da Hybe viu ela, percebeu ela e falou assim, Cara, vem aqui fazer parte do nosso extremo de trainees, você tem um futuro brilhante. Então, assim, ela estava na Holanda quando ela foi recrutada pra Coreia e começou o seu processo de trainee e debutou em maio de 2022. Já o K- é uma pessoa nascida em 21 de outubro de 97, nós nos encantamos por ele no Island. Todos nós torcíamos pra que ele tivesse feito parte aí do Einhype, infelizmente ele não debutou. Mas K- is for King, de acordo com o Bang Shihuk. E ele falou, eu não quero perder essa joia rara não, ele não debutou, mas pois bem, farei um reality show só pra ele debutar. Foi isso que aconteceu quando ele debutou aí com o Wei Team, se tornando aí o membro mais velho e uma das faces mais conhecidas desse grupo, majoritariamente compostos por idols japoneses que promovem no Japão e na Coreia esses esforços japoneses maiores por parte da Hybe. E o K- assim como a Kazurra tem todo um background na dança, ele também é o main dancer do seu grupo, treina dança desde novinho. Ele treinava inclusive com o Nick, que fez parte do Island também, que debutou no Einhype, hein? Então ele tem uma história com a dança, assim como a Kazurra. E basicamente, os dois são japoneses, são bonitos, tem história com a dança, tem história de idol, são da mesma empresa. Obviamente tudo levava os dois a se aproximarem naturalmente mesmo. Exato, é um casal, um rumor que faz sentido. São duas pessoas que fariam sentido terem se aproximado e estarem em relacionamento. Mas afinal de contas, por que as pessoas acham que eles poderiam estar juntos? De onde que surgiu esse rumor? Durante a madrugada de hoje, gente, o veículo de comunicação japonês Shukambushun informou que a Kazurra estava em um relacionamento com um idol bonito que tem 1,86m de altura e 6 anos mais velho que ela. Só pra vocês entenderem o que é o Shukambushun, gente, a gente vai ler aqui o que a gente achou sobre esse tabloide. É um tabloide semanal japonês, com sede em Tóquio, e é conhecido por seu jornalismo investigativo e frequentes confrontos com o governo japonês. Isso levou a ser considerada uma das revistas semanais mais influentes do país. Ou seja, tem uma certa credibilidade ali. E segundo a reportagem, eles seguiram a casoa pra ver até onde ela iria e ficaram surpresos de depois que ela entrar no restaurante, um outro idol chegar e entrar também no mesmo restaurante. De primeira ali na postagem pra todo mundo, não falaram qual idol, o que era. O que me incomodou um pouco, porque sempre expõe primeira mulher e não o homem. E não o homem. Eu acho que sim. Tenebroso. Só que pra membros do site, uma parte mais exclusiva do Babada, eles colocaram ali que era o K-Dwenty. E que eles basicamente tinham toda a timeline já entre eles ali na publicação. Os dois tinham se conhecido em 2021, começaram a se relacionar em 2022, se apaixonado por causa das proximidades de vida e de vivências. Foram descobertos pela empresa, por serem o Rooks tiveram nunca terminado, depois reacenderam a chama da paixão em silêncio e agora acabaram por serem descobertos. Basicamente era isso que o tabloide lá, o japonês falou. Só que aquela coisa, imediatamente a galera já se lembrou de uma coisa. Vocês lembram que a Tia Wong, logo no primeiro ano dela, com o Le Serafim, teve aí um suspeito de namoro que aí imediatamente foi negado pela raiva? Sabe quem que foi o tabloide que falou? O Shukambushu, gente. Exato. Foi o mesmo tabloide, gente. Vocês lembram? Num rap, aí eles falaram, vamos postar foto, a gente tem provas. Postaram a fotona da Tia Wong e na verdade era uma montagem descarada. E já abalou um pouco a credibilidade porque eles já falaram de um humor de namoro falso envolvendo outro membro do Le Serafim. Ficou parecendo uma coisa aí, perseguição. Tá, Shukambushu, uma puta que pariu. Vocês expõem coisas da presidência, mas tá com perseguição com o Le Serafim. Porque com os... Aí você aceita qualquer... Primeiro de abril, qualquer montagem do Twitter. Pô, não é assim que a banda toca. Na época até o rapper que tava sendo linkado com a Tia Wong veio falar, gente, pelo amor de Deus, tiraram a print deles falando que não era ele, que não tem nada disso, que ele não tava namorando com ela. Ou seja, foi um vexame. Um vexame. Um vexame, na minha opinião, também foi a resposta da Hybe sobre toda essa polêmica. Imediatamente. Porque a Source, né? Porque a Hybe é uma empresa grande, tem vários grupos, mas tem vários subsidiários. A Source Meus, que é quem cuida do Le Serafim. A Source Meus, que imediatamente veio... Não, 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 não. Ela tava com os amigos. Aí saiu o que era o quê? Não, não, não. Ela tava de fato com ele. Mas não é romântico. Ficou muito parecendo aquelas patacoadas quando aconteceu com a Hanson Ri, com o Junior, que a gente publicou aqui no canal. Aconteceu com a Mami, com o Ritur. Ficou parecendo essa patacoada que de vez em quando acontece no K-pop. Não, não sei. A gente vai amariguar. É vida pessoal. Calma aí. Achei de novo que foi assim, meio... Veio coisas assim, que apesar de ser no mesmo universo, Foi só encontro de amigos e não tô namorando. Foi meio desencontrado. A princípio, tipo, não, não é bem isso que vocês tão achando. Não, tudo bem. Quem tava lá, beleza. Mas é só amigos. E de fato, era um encontro com mais pessoas porque mais fotos foram saindo eventualmente. Tava pra ver que o Joe, que também faz parte do dating, tava nesse encontro. Tinha uma pessoa que parecia, assim, uma pessoa, uma mulher mais velha que poderia ser, tipo, uma man, ou uma pessoa que cuida da casurra. Então, assim, pode até ser que seja um group hang. Só que a galera já ficou com aquela pulga atrás da orelha e foram atrás de quê? Indícios. Que linkaram, possivelmente, a casurra ao quê? E acharam alguns. Ano passado, a casurra fez um vlog e ela falou sobre uma receita que ela gosta muito de fazer e de comer, que é um iogurte especificamente com mangas secas. Sabe, tipo, fruta seca, cristalizada, essas coisas assim, que ela coloca no iogurte e ela gosta muito dessa receita e esse babado. Tudo bem, pode ser uma receita normal que todo mundo faça, mas geralmente as pessoas colocam fruta normal ou fruta congelada no iogurte. Não é muito suau. Frutas secas nessa, né? Exato. É um babado que ficou muito conhecido como a receita da casurra. Tanto que se você pesquisar no YouTube, a gente vê várias pessoas recriando a receita da casurra. Comi como a casurra por uma semana e tem sempre essa receita lá. Exato. Aí num fé meeting, tempos depois, veio o que? Falando assim, nossa, tem uma coisa que eu gosto muito de comer, gente. Iogurte com fruta cristalizada. Ficou a flor de ovo parte 2, quem entendeu, entendeu. Exato. Flor de ovo parte 2 ficou uma coisa muito específica do mundo. Tipo de elogios, de final e não. De final e não. Piadas internas. Sim, vocês, sabe? Vocês podem fazer essas receitas aí, mas vocês entendem que ficou popularizado por causa da casurra? Então a galera já fala... Ficou muito parecendo tipo assim, um namorado ou um amigo muito próximo que convive com a pessoa e pegou os hábitos meio excêntricos da pessoa porque não é um hábito comum. Gente, não é igual arroz e feijão pra nós brasileiros. Não. A pessoa fala assim, nossa, eu adoro comer arroz com acarajé. Exato. É uma intenção, entendeu? Você tem uma intencionalidade em fazer aquele babado. Não é uma coisa comum que as pessoas comem normalmente. Os japoneses não estão comendo isso aí, os coreanos, entendeu? Então a galera já ficou, pô, rola. Pulguinha atrás, adorei. De fato, rola na proximidade dos dois já vamos bater essa martelo aqui porque os dois estavam saindo juntos ali sabendo que eles poderiam ser pegos e todo escondidinho. E eles são amigos. E ele provavelmente come essa porcaria desse negócio cristalizada aí por causa dela. Com certeza. Então são amigos aí. Aí a galera já ficou, meu Deus, tava na nossa cara. Tempo todo, mas tem gente que contrapone. Mas em 2021 elas vão dançar no exterior. Como é que eles se conheciam? É porque a timeline que eles deram pra gente foi que eles se conheceram no verão de 2021 e começaram a se relacionar em 2022 quando eles eram da Hybe. Só que em 2021 ela tava na Holanda. Mas ele também tem um background não dá, tipo assim, as coisas são contraditórias, não dá pra dizer com certeza. Os países asiáticos são bem pequenos, tá gente? E as pessoas que trabalham no showbiz e que tão trilhando os caminhos parecidos podem se encontrar antes mesmo de serem de uma mesma empresa. Não necessariamente eles tinham se conhecido pessoalmente nessa época. Vai que eles conversavam por mensagem por algum motivo? Enfim. Não sabemos. Mas enfim, é uma coisa que a galera broncou achando que se essa timeline não faz sentido. A galera broncou também com o portal de notícias porque já trouxeram notícias falsas anteriormente. Com o mesmo grupo. Com o mesmo grupo. Só que ao mesmo tempo tem indícios que deixam a gente confuso. Que pode ser que seja real ou pode ser que eles de fato tenham tido alguma coisa e agora realmente não tenham mais nada romanticamente falando. E a gente sabe que desde tem agora tá assim. Ou a galera fica com essas coisas desencontradas. Tipo, ah, não namora, namora. Desculpa, namora sim. Ou a gente conchecou, tá errado. Ou tem essas coisas tipo, carinha de ou que a galera tá sendo muito cancelada. Então talvez é melhor não falar nada e ficar fazendo pique o ID agora o novo normal que é tipo é vida pessoal dos artistas. Assim, a versão oficial da Hybe é que eles são só amigos. Mas ficou esquisito. Ficou estranho. Entendeu? Ficou esquisito, ficou estranho até chegar nisso. Ficou estranho. Agora a gente vai partir pro sistema de selos e um pouco da nossa opinião. Nesse canal a gente tem esse quadro e a gente fala sobre rumores, tá gente? A gente não tá falando que eles estão namorando. A gente não tá falando que eles não estão namorando, que eles não se mamarem que eles não... A gente não tá falando que teve esse rumor, teve essa notícia. pipocou no mundo inteiro, acharam indícios, acharam contrapontos, viram que rolou uma perseguição do tabloide sim, mas que tem aí uma narrativa esquisita e desencontrada e é isso. Nos nossos selos a gente reserva três opções. Nós temos que fica essa quando a gente acha que, pô, nada a ver viajar o legal. Nós temos a segunda opção, o segundo selo que é tipo não conheço mas considero o pai que é tipo a gente não acha que esse casal seja um casal de fato, mas se fosse estaremos aqui pra isso. Pode ser que haja indícios e pode ser, mas não acreditamos que seja. e tem os terceiros inscritos na Kei Teorica quando a gente tem certeza que tipo, apesar de não ter nenhuma confirmação é isso que tá acontecendo e acabou e toma nossa palavra como bíblica porque é isso. Porque é isso. Mas qual, afinal de contas, qual que é o nosso veredito nesse caso? Não conheço, mas considero o pacas, gente. A gente não acha de fato que eles estejam juntos, que estejam casal porque a gente realmente achou que era um group hanging, tinham mais pessoas ali, não era de fato um date, um 101 especificamente, mas a gente já conhecia. E era só pessoas japoneses, só os caras que é japonesa da HYBE. O Joe é dançarino, tem background na dança. O Kei é dançarino, bailarino, os três. Então, às vezes podem ser amigos de vida de uma mesma companhia e fizeram balé na mesma cidade. É um babado muito complicado, gente, porque a gente sabe que idols estrangeiros na Coreia se unem. A galera do mesmo país, da mesma line, gostam de se unir pra ter, não só pela identidade cultural que eles têm, mas porque eles têm a mesma vivência. A Coreia é um país xenofóbico. sem proteção. Eles todos juntos ali. E é muito gozado as pessoas que têm o mesmo background e tal, estarem juntas. A Tile Line tá sempre juntas. A J-Line também, gente. Eles são da mesma empresa. Então, imagina o senso de proximidade e de identificação que eles devem sentir, sabe? Tem o mesmo background na dança, estão na mesma empresa, são japoneses. Dito isso, são causas não do caralho, dois gostosos, e se eles se mamassem, a gente estaria 100% aqui pra isso. E é isso, gente. Aquela coisa, se tem incongruências, eu acho estranho. Por isso que eu tô aqui em On The Fans. Achei tudo da hype muito esquisito, mas assim, nada me leva a crer que é de fato um namoro mesmo, porque tem outras incongruências maiores. Mas qual que é a opinião de vocês? Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comentem aqui. E é isso, gente. Um beijo. Muitos canais. É muito confuso.